Mano, tem uma camisa aqui atrás, que que é isso? Fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a super taça aí, o confronto entre o Sporting e o Braga. Já fazem dois dias que aconteceu o jogo, mas ontem não deu pra me gravar porque eu trabalhei no domingo, né? Porque, assim, galera, infelizmente a escravidão... Tô brincando. Ontem não deu pra me gravar porque eu tava trabalhando, mas cá estou eu pra gente conversar um pouco sobre o jogo. Sempre que algum time aqui ganha algum clássico, algum título, eu sempre uso a camisa do time aqui no canal, né? Infelizmente eu não vou usar hoje, rapaziada, porque tá frio demais. Aqui no Brasil tá muito frio. Deixa eu aproveitar pra perguntar pra vocês aí, a galera de Portugal. Rapaziada, comenta aí, Portugal tá frio, mano? Tá frio ou tá calor? Comenta aí como que tá a região de vocês, porque aqui, mano, tá muito frio. Esses dias foram... Chegou a 3, 4 graus aqui no Quimarilha, aqui no interior de São Paulo, velho. Você é louco, eu quase morri, meu irmão, quase morri. Então hoje eu não vou botar a camisa do Sporting, mas a camisa está aqui, ó. Pra me usar de homenagem, vou deixar aqui do meu ombro, tá? Mas eu não vou botar ela hoje, infelizmente, como tradição aqui no canal, porque tá muito frio. Tá muito frio. Bom, o confronto entre o Sporting e o Braga aconteceu dia 31 de julho, no sabadão. Onde acabou 2x1 pro Sporting. Rapaziada, deixa eu lembrar vocês uma coisa. Não dá pra mim fazer um react aqui dos melhores momentos ou dos gols, porque geralmente esses jogos de Portugal tem direito autoral e é bem pesado direito autoral. Eu já tentei gravar aqui no canal, eu já tomei strike, já tomei bloqueio de vídeo. Já aconteceu um monte de coisa errada, então por isso que eu não vou fazer o react aqui dos melhores momentos, tá? E outra coisa, rapaziada, não é uma análise da partida, porque eu não assisti a partida ao vivo, tá? Eu vou estar comentando um pouco sobre a partida e algo relacionado à partida. É como se fosse um pós-jogo comentado só, assim. Não é uma análise, análise mesmo, tá? Porque eu só vi os melhores momentos, então não tem o porquê de eu querer analisar os jogos vendo os melhores momentos. Não dá pra fazer isso, né? Mas vamos lá então, vamos conversar um pouco sobre a partida. Pelo que eu vi nos melhores momentos, como eu falei, cara, o Braga começou melhor, pelo que eu percebi, mas também eu acho que durou 20 minutos, que foi até o gol do Braga ali, que foi nos 19 minutos e pouquinho. Onde o Braga abriu o placar com um brasileiro, se não me engano. Deixa eu ver o nome dele aqui. É o brasileiro Fran Sérgio, né? Ele é ex-Atlético Pranaense, Ceará. Ele abriu o placar 19, 20 minutos ali. O Braga começou com algumas chances, eu acho que o Sport teve uma chancezinha no começo ali, mas o Braga que abriu o placar contra o Sport. Eu acho que esse gol do Braga deu uma acordada no Sport, porque depois só deu o Sport. Pelos melhores momentos que eu vi, não teve mais nenhum lance do Braga. O único lance que eu vi nos melhores momentos foi uma cotovelada ali que o jogador do Braga deu no carinha do Sport. Só isso. Depois dos 20 minutos só aconteceu isso. Eu não sei se no jogo ao vivo mesmo teve algum lance de perigo, alguma coisa do Braga que não colocaram aqui nos melhores momentos, mas eu não vi nenhum depois do gol do Braga. E uma coisa legal, os três gols, rapaziada, eu achei bonito. O terceiro gol da partida, que foi o segundo gol do Sport, pra mim o mais bonito da partida. Porém, os três gols eu achei bonito. Os dois primeiros, o gol do Braga e o do Sport, eu achei bem parecidos entre aços. Porque os dois tiveram belos lançamentos e aí os caras dominaram e deram um bom chute. O gol do Braga foi muito bonito, o cara lançou pro brasileiro lá, o Francérgio, acho que esse é o nome dele. Deixa eu ver o nome dele aqui, não vou esquecer. É, Francérgio lançou pro cara meio assim a bola, aí ele dominou e bateu a bola, foi bem na trave e entrou no gol depois. Aí o Sport empatou com, deixa eu ver o nome do cara, é o Giovani, né? Giovani. Acho que é Giovani o nome do cara. Também teve um lançamento bonito, só que foi rasteiro dessa vez. Ele pegou a bola, o goleiro saiu e ele deu um chutinho pro gol. Muito bonito o lance também dos dois gols. Já o segundo gol do Sporting, cara, pra mim foi magnífico, cara. Foi o gol do, deixa eu ver o nome dele aqui, Pedro Gonçalves. Mano, que golaço. Que golaço. Ele pegou meio de três dedos assim a bola. Nossa, foi muito bonito. Porém, o Pedro Gonçalves teve chance de fazer outros gols aí. Ele errou, hein? Já vou falar aqui também. Porque acabou 2x1 a partida, mas pelo que eu vi nos melhores momentos, era pra ter acabado 3x4x1 aí no mínimo. Porque o Sporting, eu acho que o Braga tentou sair depois, porque o Braga eu acho que deve ter ido pro tudo ou nada. Ou a gente empata ou a gente já tá perdendo mesmo, então vai dar na mesma de tomar mais gol, né? E aí ele meio que saiu pro jogo. Tanto é que no final do jogo teve um lance ali nos melhores momentos que o goleiro do Braga tava fora da área aqui, tocando a bola. Quase que o Sporting fez um gol também. O Pedro Gonçalves errou o gol. Mas pelo que eu percebi, poderia ter sido mais uns 3x4x1 aí. Poderia ter acontecido tranquilamente, velho. Com esse resultado, rapaziada, infelizmente, né? Porque eu não sou torcedor de nenhum clube. Eu converso sobre os clubes aqui, mas eu não sou torcedor de nenhum clube. Infelizmente, pro Braga, pros torcedores do Braga, era a chance do Braga ganhar a primeira supertaça, porque nunca ganhou nenhuma o Braga. Era a chance. Não deu certo, não conseguiu ganhar a primeira. Já o Sporting, cara, ele conseguiu ultrapassar o Benfica no ranking de times que tem mais supertaça. O Porto tá em primeiro disparadamente, com 22 títulos. Mas agora o Sporting já passou o Benfica e tá em segundo, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui no site que eu tinha visto, ó. É, o Sporting custou só a nona taça, né, supertaça, e ultrapassou o Benfica na lista de maiores campeões. Os Leões agora estão no segundo lugar no ranking, né? O Porto é o maior vendedor com 22. Então, tá bem distante ainda o Porto, mas o Sporting já passou o Benfica. E, cara, eu não sei, assim, eu fiquei pensando quando acabou a última temporada, será que o Sporting vai continuar do mesmo jeito, cara? Porque, assim, eu não consigo acompanhar tão de perto os times aí de Portugal igual vocês acompanham. Então, eu fico meio perdido às vezes. Eu não sei se o Sporting vendeu os jogadores, se contratou mais jogadores. Eu não tô muito, assim, acompanhando, porque, cara, eu trabalho o dia inteiro e moro longe, eu não consigo ver os jogos, então eu fico meio perdido um pouco. Mas, eu tava meio pensando assim, será que o Sporting vai continuar com aquele time? Será que vai continuar jogando daquele jeito? Porque o técnico do Sporting, pra mim, cara, sensacional. E, bom, pelo visto, eu acho que vai continuar assim, mano, porque a partir dos 20 minutos do primeiro tempo ali, o Sporting deitou. O Sporting deitou no Braga, jogou muito, como eu falei, teve várias chances de ampliar o placar, e não ampliou, acabou 2x1. Mas, vamos ver, cara, que eu tô ansioso demais pra começar o Campeonato Português de novo. Não é mais Liga Nós, né, porque mudou o patrocinador, que a galera me corrigiu no último vídeo, mas, eu não sei quem comprou a Liga Nós ali, os direitos, mas, depois a gente dá uma olhadinha. E, cara, eu tô muito ansioso, rapaziada. Quero ver como que vai ser o jogo, porque, o Campeonato, porque, o Sporting, mano, o Sporting tá vindo muito forte do último Campeonato, quase ganhou o Invicto, perdeu ali na penúltima rodada pro Benfica, quase ganhou o Campeonato do Invicto, mas, deitando, assim, deitando entre aspas, não perdia jogo nenhum, sabe? Não era o futebol mais bonito, mas não perdia jogo nenhum. Vem agora, já ganhou um supertaço acima do Braga, deitando no Braga ali, a partir do primeiro gol do Braga, o Sporting deitou. Aí, tem o Benfica, porque, o Benfica, ano passado, foi uma desilusão pra todo mundo, os torcedores do Benfica, até os outros torcedores, estavam esperando vir um time, pô, foda demais, porque contratou, gastou milhões, mas, no fim, não deu nada, não ganhou nada, perdeu tudo que tinha direito, perdeu, até se fosse jogar um joguinho de ping-pongue, os caras perdiam, porque, tava difícil, truco perdia também. O Porto, ele tava ali, cara, ia, não ia, aí, ficou naquela, tava focado mais na Liga dos Campeões, né, ele deu mais prioridade pra Liga dos Campeões, afinal, tava conseguindo avançar, né, perdeu pro campeão, depois, né, o Chelsea, mas, aí, ficou aquela coisinha, o Benfica jogando, o Sporting jogando muito, e acabou ganhando o campeonato. Então, eu quero ver esse ano como que vai ser, como que vai começar. O Sporting, vindo daquela sequência, acabou de ganhar mais um título, o Benfica querendo mostrar que, pô, mano, a gente consegue, a gente tem elenco, vamos pra cima, pode acontecer de der acerto agora, ou acontecer tudo errado de novo, vamos ver. E o Porto, cara, o Porto de novo, aquele time competitivo, porque o Porto tem um time muito bom, é, no último, na última temporada, não conseguiu jogar bem o campeonato, bem que eu digo assim, rapaziada, terminou bem, mas, não disputou o título, sabe? É, mas, também tem a Liga dos Campeões, essas coisas também, vamos ver, o Sporting esse ano também tá, ah, cara, vai ser muito bom, eu quero só ver como vai ser a Liga dos Campeões também, com esses times aí, que eu acho que tão vindo bem, eu quero ver o Sporting na Liga dos Campeões, cara, acho que vai ser legal. Bom, é isso então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, como eu falei, não é uma análise, eu converso um pouco sobre o jogo, e algo relacionado ali ao jogo, eu acho que conversar com vocês, é um vídeo mais de conversa, assim, tá? E lembrando que os comentários fazem parte do vídeo, então, deem uma olhada nos comentários, galera, comenta aí também sobre o jogo, sobre tudo, que eu vou estar lendo todos os comentários, eu posso não responder todo mundo, mas eu leio todos, tá? Pode ter certeza disso, mesmo que eu não deixe coração às vezes, porque eu tô passando rápido assim, mas eu leio todos. É isso então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, parabéns ao Sporting por mais um título aí, a nona super taça, parabéns à equipe, parabéns aos torcedores, e também à diretoria, todo mundo aí do clube envolvido, conseguimos ver também torcida no estádio, achei muito bacana isso, mas é isso, aos poucos vamos voltando ao tudo normal, né? Até o próximo vídeo, rapaziada, espero que tenham gostado, e fui!